Música Observamos agora o pelotão de carros de combate sendo compostos Os dois carros de combate levar 1 a 5 BR C. Seguindo como armamento principal, um canhão entre 5 milímetros Com ação de uso de 2.8 milímetros E como armamento secundário, uma metragadora coaxial 762 milímetros Além de uma metragadora entre a era 762 milímetros O CC Leopar 1 a 5 possui sistema de estabilização Que compensa continuamente as variações do terreno e da vida